Música Retomando então o nosso cronograma, iniciamos agora a palestra Fórum de Experiências, Tendências em Gestão de Pessoas. Qual o objetivo dessa nossa palestra? Debater algumas das novas tendências utilizadas atualmente pelas empresas e órgãos públicos, que podem ser amplamente copiadas, demonstrar como as mudanças, chegada das novas gerações, novos perfis e resolução tecnológica afeta o mercado. De todas as formas, sendo necessário um novo modelo mental e de gestão. Para isso, eu gostaria de convidar então, para compor a mesa, a Thais Zulato Lance, que será a nossa mediadora, a âncora da nossa palestra. Formada em Administração de Empresas pela Universidade Santa Cecília de Santos, assistente técnico da Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo. Também gostaria de convidar, para compor a mesa, Valéria Cristina Gomes Ribeiro. Graduada em Direito, pós-graduada em Políticas Públicas pela UNB e pós-graduação em Gestão de Processos pela FGV e Consultoria Interna. Pós-graduada em Filosofia Clínica, foi diretora de Melhoria de Gestão da Secretaria de Planejamento e Gestão, Auditora Federal de Controle Externo. Atualmente, diretora de Gestão Estratégica de Pessoas do Tribunal de Contas da União. Também gostaria de convidar a Carla Oyicieskowski, mais conhecida como Carla Gaúcha. Graduada em Psicologia pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc. Mestre e doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Formada em Psicanálise pelo Centro de Estudos Lacanianos de Porto Alegre. Atua como Analista de Desenvolvimento de Pessoas no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Gostaria de passar a palavra, então, a Thais Zulato Lance, que vai mediar aí a nossa palestra. Bom trabalho a todos. Boa tarde. Bom, gostaria de agradecer primeiro o convite para mediar essa palestra. Foi bem o convite. Chefe, não foi bem o convite. E agradecer também as nossas palestrantes, a Carla Wojciechowski e a Valéria Ribeiro, que vieram de longe para conversar aqui com a gente sobre tendências em gestão de pessoas. Quando a gente pensou no tema dessa mesa, a gente levou em conta que nós, servidores públicos, gestores de empresas públicas, a gente está sempre procurando melhorias no processo de trabalho, tanto na nossa vida e tanto no nosso trabalho. Então, muita coisa, a gente leva em consideração muita coisa quando a gente vai aprimorar o processo. Então, que nem o nosso... O rapaz falou. O mestre de cerimônia, muito obrigada. É a chegada das novas tecnologias, das novas gerações. Então, acaba sendo criados novos processos, novas tecnologias, novas ferramentas. Então, elas estão aqui para contar um pouco da experiência delas, porque é um fórum de experiência. Então, elas vão contar experiências que podem ser copiadas, que podem inspirar a todos. Então, primeiramente, eu vou chamar a Carla Wojciechowski, que veio lá de Porto Alegre. Ela é do Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul. Vai falar para a gente sobre a experiência de consultoria interna de recursos humanos. E, logo em seguida, a Valéria Ribeiro, do Tribunal de Contas da União, que veio de Brasília. Vai apresentar o projeto que foi adotado pelo TCU, que se chama Teletrabalho. Então, boa sorte a todos. Ah, e durante a palestra, vocês podem fazer as perguntas? Já entregando para as mocinhas. Não tem mocinhas, mas tem o rapaz. E aí... E aí, no final, a gente faz as perguntas para a Elva. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou muito contente em estar aqui com vocês. Fiquei feliz com o convite. Estou aqui em São Paulo desde sábado, né? Tinha um pouco de São Paulo. Mas, preciso dizer assim, estou louca de saudade do chimarrão. Então, assim, se eu der alguma treinidinha, que não é de nervosismo. É a palpa de chimarrão que eu estou assim que eu já sei tomar. Pois é, mas eu acabei não tendo acesso. Bem, então, assim, eu estou aqui para contar para vocês um pouco do nosso trabalho de consultoria interna desenvolvido lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bom, é porque nós acreditamos na necessidade de participação na gestão pública que nós vamos relatar a nossa experiência, então. Bom, quem somos, né? De onde que eu falo? O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma empresa pública de direito privado, um hospital universitário, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao Ministério de Educação. Se pauta nos pilares da assistência, ensino e pesquisa, oferece assistência integral à saúde, ajuda a formar e qualificar profissionais e também está na linha de frente da produção de conhecimentos. A instituição, ela é presidida por um médico, professor da URIs, e nas áreas assistenciais, a maioria das chefias são professores riundos dessa universidade. Bom, na estrutura organizacional vinculada à presidência, encontra-se a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a CGT que nós chamamos. Ela abrange o Serviço de Desenvolvimento Organizacional e o Serviço de Administração de Pessoal com as suas unidades ali. Bem, antes de eu prosseguir, eu esqueci de fazer algumas perguntas. Alguém aqui trabalha com consultoria interna? Certo. Alguém é da área da saúde? Tá bem. Então, seguindo. Como que se deu, então, o início desse trabalho de consultoria interna? Eu vou só fazer uma propaganda aqui para chamar mais a atenção de vocês. Vou estar apresentando uma metodologia que pode fazer toda uma diferença no RH, no sentido de torná-lo mais estratégico. E também é um trabalho que certamente auxilia muito o dia a dia do gestor, que acaba ocupando uma posição um tanto solitária, muitas vezes, né? Então, poder contar com o consultor interno, acho que é um ganho bem importante, assim, para os gestores. Pelo menos eu percebo isso lá no hospital. Bem, então, como que se deu o início da consultoria interna lá no Clínicas? Ela foi implantada em 2003. E, desde o início, surgiu com a proposta de auxiliar os gestores nas práticas de gestão de pessoas. Nós entendíamos, então, há mais de 10 anos atrás, que era necessário, enquanto área de gestão de pessoas, estar mais próximo das áreas clientes. No sentido de melhor entender as demandas dos gestores, os modos de funcionamento das áreas, no sentido, então, de poder orientar as proposições relativas à gestão de pessoas no hospital e também instrumentalizar esses gestores na condição das suas equipes. A consultoria interna, ela contribuiu trazendo esse diferencial na medida em que a aproximação com as áreas clientes permitiu, então, o maior conhecimento das realidades da instituição. A partir do trabalho de consultoria interna, também foi possível observar um movimento interessante dentro da própria coordenadoria de gestão de pessoas. Ou seja, se ampliou o foco de atuação. Passou-se de um foco nos processos, no controle, para um foco, para uma visão de desenvolvimento. Então, assim, os profissionais da gestão de pessoas, eles se viram cada vez mais, né, focados nas necessidades dos clientes internos. Eles se viram desafiados, aí, além da aplicação de conhecimento adquirido na sua formação, para estabelecer diálogo e parceria de trabalho com os demais colegas, né, do EGH, no sentido de poder oferecer, então, um atendimento mais integrado e focado nas reais necessidades dos clientes. O consultor interno, por sua vez, também ampliou a sua atuação, na medida em que, antes, ele tinha um foco muito voltado para a questão da capacitação, mas consegue, na medida do tempo que a gente vai desenvolvendo o trabalho de consultoria lá na instituição, estabelecer como um eixo de trabalho o desenvolvimento de pessoas e lideranças. A consultoria hoje, então, ao longo desses anos, observando a importância desse trabalho e o impacto institucional dessa prática, nós tivemos, então, um incremento no número de profissionais nessa atividade. Então, passando de duas para sete consultores. Atualmente, nós todas temos formação em psicologia e somos referência, para, em média, 14% do quadro de funcionários da instituição. O que significa que cada consultor acompanha cerca de 700 e 800 funcionários. É a referência, né, para 700 funcionários e cerca de 53 chefias. Considerando que o hospital de clínicas é uma instituição complexa, composta por saberes e fazeres muito heterogêneos, cada consultora, ela atende serviços das cinco grandes áreas do hospital. Então, eu, por exemplo, eu tenho, sou uma referência e acompanho áreas de enfermagem, áreas médicas, administrativas e do grupo de pesquisa. A ideia da consultora interna poder circular por todas essas áreas foi pensada com o objetivo de poder possibilitar, então, um maior conhecimento dessas diversas realidades e culturas e modos de funcionamento da instituição. São muito diferentes, né, dependendo da área. Porque nós temos lá formações muito diferentes, nós não terceirizamos o nosso serviço. Então, nós temos o serviço de engenharia, de higienização, nutrição. Então, é realmente bastante complexo. E, então, o fato de a consultora poder visualizar todas essas diferenças e essas realidades foi pensado também com o objetivo de desenvolver uma visão sistêmica nas profissionais e também buscar um alinhamento nos trabalhos desenvolvidos. Bom, a inserção da consultoria interna nas áreas, ela também ocorre de formas diferentes. A depender, então, da maturidade, do nível de maturidade de cada gestor, do estilo de cada consultora, das competências mais desenvolvidas em cada um desses atores e também depende muito do histórico que a área tem em relação à área de gestão de pessoas. Assim, nós temos algumas áreas em que o contato entre o consultor e gestor, ele se restringe às situações mais pontuais, demandadas pela instituição ou pela própria chefia, às vezes, para apagar algum incêndio. Enquanto que em outras áreas, nós temos ações sistemáticas de acompanhamento. Os eixos de trabalho hoje na consultoria são basicamente três. Um deles é programas e políticas, políticas e programas institucionais. O segundo é o desenvolvimento de lideranças e o terceiro desenvolvimento de equipes. Em relação às políticas e programas institucionais, nós consultoras, nós participamos das etapas de formulação, implantação e implementação dessas políticas e programas. Nós agregamos na concepção dos projetos relacionados à gestão de pessoas, tanto pelo nosso conhecimento técnico, quanto pelo fato de nós conhecermos as realidades da instituição. O que nos permite, então, subsidiar a tomada de decisão e também customizar aquilo que é oferecido pelo mercado às nossas necessidades internas. Com relação à implantação desses programas e políticas, desses programas políticos, nós atuamos como facilitadoras junto às equipes, no sentido de contribuir para a apropriação dessas propostas, estimulando a construção dos sentidos junto às equipes, daquilo que está sendo proposto, e também promovendo o engajamento. Em relação à implementação dessas políticas e programas, o fato de nós circularmos pela instituição também nos permite escutar os efeitos daquilo que foi implantado, gerando, então, conhecimento para a posterior avaliação e sugestões também de reformulações e redirecionamentos. Com o objetivo de desenvolver lideranças, nós oferecemos espaços sistemáticos com o gestor. Podem ser semanais, quinzenais, os sistemáticos, em geral, são semanais ou quinzenais. Um espaço no qual o gestor, então, ele pode compartilhar as suas dificuldades na condução da liderança e do grupo, as suas angústias e as suas intenções. Este é um espaço que o gestor, ele conta com um olhar, de certa forma, externo do consultor, que coloca em análise, então, a sua conduta, os relacionamentos interpessoais, os estilos de liderança, os modos de funcionamento daquela equipe. Produzindo, então, nessa situação de consultoria, reflexões, apontamentos e direções. Enquanto consultoras, além desses espaços sistemáticos com a chefia, nós também somos convidados a participar de reuniões de chefia, que podem ocorrer também de forma sistemática ou não, dependendo do acordo com a área. Então, essas reuniões também são importantes, porque nos permitem uma aproximação com a área, no sentido de nós tomarmos conhecimento de quais são as dificuldades, que elas estão enfrentando, quais são os objetivos. Permite uma maior e melhor comunicação e também se coloca como um espaço de intervenção. Além disso, nós somos chamadas para auxiliar naquelas situações de dificuldade ou de conflito. Liga o telefone da emergência, né? A gente brinca para apagar alguns ensinos, eventualmente. Mas, enfim, essas situações, então, nós somos chamadas, quando a chefia, então, de um importante, a presença da consultora. Mas gostaria de colocar que não se trata de nós fazermos pelo gestor. Muitas vezes nós somos convocados a esse papel. Então, assim, não se trata de a consultora dar aquele feedback difícil para o funcionário, a gente não faz isso. A gente também não vai lá e finaliza uma gestão de desempenho que se encontra no espaço. A ideia é que nós possamos, nos bastidores, auxiliar esse gestor a enfrentar e a conduzir essas situações com vistas ao seu desenvolvimento da equipe. Bom, no trabalho de consultoria, a gente também, eventualmente, se encontra junto com as equipes. com as lideranças e funcionários, através de reuniões de trabalho, onde a gente coloca em análise, então, os processos de trabalho, as situações do grupo. Convocando, então, essas pessoas a analisarem e a serem protagonistas, também, da condução e dos encaminhamentos. Além disso, a gente também está presente junto com as equipes nas ações de treinamento e desenvolvimento, onde nós, então, tratamos de temas específicos, como a gestão de conflitos, pesquisa de clima, trabalho em equipe, comunicação, gestão de desempenho, gestão do trabalho. Bem, aqui é uma parte importante. As análises e intervenções da consultoria interna, elas derivam da escuta dessas lideranças e profissionais, equipes, e se dirigem à promoção do protagonismo desses sujeitos, como eu coloquei antes. A ideia é que nós possamos convocá-los à análise das situações do trabalho e, também, corresponsabilizá-los pela construção de soluções possíveis. Então, não é o gestor que tem que dar todas as respostas. Muitas vezes, me deparo com chefias que têm esse entendimento equivocado de que eles precisam dar todas as respostas aos grupos e também não vai ser a consultora que vai dar respostas. Então, a gente precisa, justamente, convocar esses grupos, essas lideranças, a analisar a situação e a pensar em alternativas. E isso tudo é importante, também, que a gente possa estabelecer o que a gente chama de transferência de trabalho, ou seja, a suposição de uma troca significativa entre gestor e consultor que possa trazer novas perspectivas aos gestores. Então, o consultor, ele desenvolve o seu trabalho a partir de uma visão de parceria estratégica com a empresa e nós não nos comportamos como meros prestadores de serviço, embora, às vezes, nós sejamos requisitados a partir desse lugar. Entendemos que o gestor, ele é, acima de tudo, um agente de transformação, um facilitador da gestão da mudança. Ele tem o papel, então, de incentivar talentos e de ser promotor de interações mais criativas e produtivas. Mas, o verdadeiro trabalho de consultoria interna, ele consiste em transformar essa ajuda ao gestor em um processo que favoreça gradativamente a autonomia e a aprendizagem, com vistas ao amadurecimento e aperfeiçoamento desse profissional. As intervenções, então, do consultor, elas devem se basear numa postura de apoio a esse gestor, mas que seja, também, uma postura compreensiva e assertiva. Cito, agora, algumas premissas do trabalho de consultoria interna lá no Hospital de Clínicas. Conhecer a linguagem do negócio é uma estratégia fundamental para a aproximação do consultor com a área de ente. É o que permite, então, essa transferência de trabalho também a viabilização das intervenções pertinentes à consultoria. É necessário, também, por parte do consultor, um olhar sensível e crítico das diversas situações e uma busca, também, contínua pela imparcialidade para que nós possamos fazer os nossos diagnósticos e aconselhamentos. A relação entre gestor e consultor, o vínculo, também, deve-se pautar numa relação ética com isenção e independência que promova uma confiança mútua através de uma curiosidade interessada, mas comedida, com distanciamento crítico e visão estratégica. Parênteses, esses são os meus dois gatinhos. A linda, a preta e branca e o Leonardo. Bem, então, todas essas características associadas à capacidade de liderança, à competência de liderança e à capacidade de influenciar mudanças são necessárias e importantes para que esse consultor interno possa efetivamente circular por esses diferentes contextos e dialogar com diferentes públicos, e que, dessa forma, possa ser escutado e respeitado. Alguns efeitos, agora, a respeito do trabalho de consultoria interna de gestão de pessoas lá no hospital. Os efeitos podem ser percebidos através dos feedbacks que nós recebemos das áreas clientes, falando, então, sobre a importância desse trabalho, e também através dos resultados da pesquisa de clima organizacional, que nos últimos ciclos tem apontado um aumento nos níveis de satisfação relacionados à liderança, em relação ao chefe subordinado, e a questão do treinamento e desenvolvimento. Os efeitos também podem ser percebidos na própria reestruturação da coordenadoria de gestão de pessoas e no seu modo de funcionamento, que passou a dialogar muito mais internamente com o adimento da consultoria, a fim de poder oferecer, então, um atendimento mais integrado e focado nas necessidades dos clientes internos. Além disso, a própria visão de gestão de pessoas do hospital muda. A responsabilidade pela gestão de pessoas passa a ser do gestor, cabendo à CGP, apoiá-lo e instrumentalizá-lo nesse processo, facilitando o seu desenvolvimento. Assim, essa aproximação com as áreas, ela permitiu, então, o maior conhecimento do negócio e das realidades da instituição, permitiu, então, que nós pudéssemos desenvolver programas e políticas mais alinhados às necessidades das áreas, o que também gerou uma qualidade na comunicação institucional, um incentivo à gestão participativa e também a corresponsabilização pelos processos de desenvolvimento institucional. Agora, a ideia é que eu posso trazer um case aqui para vocês de um serviço que eu acompanho enquanto consultora. Então, vou falar um pouco aqui das ações de consultoria no serviço de emergência do Hospital de Clínicas. Vou falar um pouco da força de trabalho. Lá, então, nós temos 14 médicos pediatras, 10 cirurgiões, 7 ginecologistas, 48 clínicos, 43 enfermeiros, 114 técnicos de enfermagem, 3 assistentes sociais, 2 farmacêuticos, 8 técnicos de medicação, 28 administrativos, 1 psicóloga, 3 fisioterapeutas e 1 nutricionista. Um tanto complexo, né? com equipes bastante diferenciadas. E eu gostaria de destacar, então, que o trabalho de consultoria, ele já inicia a partir da entrevista adicional. A ideia é que a consultora já possa acompanhar esse novo funcionário nesse momento da entrevista. Então, a gente acompanha, vai até a área, junto com o gestor, apresenta a instituição àquela área em específico e já podemos conversar, então, sobre aqueles aspectos que julgamos importantes para a pessoa ficar chegando. Informações importantes e contratos de expectativas que temos em relação a esse funcionário. Então, esse profissional já fica sabendo quem que é a consultora de referência na gestão de pessoas. Nós também participamos dos processos demissionais. Nós não damos a notícia da demissão. Uma coisa que eu esqueci de falar é que nós, embora as pessoas entrem através de concurso público no hospital de clínicas, nós somos regidos pela CLT. Então, nós, eventualmente, demitimos os funcionários. E a ideia é que a consultora sempre seja sinalizada à consultora quando houver alguma dificuldade com algum funcionário para que efetivamente possamos fazer alguma abordagem. O que acontece muitas vezes de gestores querem demitir uma pessoa, mas efetivamente eles não têm nada que comprove que foi feita alguma abordagem com aquela dificuldade da própria pessoa. muitas vezes não foi feita, não é que falta registro. Então, a gente participa desse processo e a ideia é que a gente possa estar, então, junto com esse gestor, pensando em abordagens no sentido de deixar muito claro para essa pessoa quais são as suas dificuldades, o que é necessário de mudança e aí a gente contrata um tempo e vai acompanhando. lá no serviço de emergência eu participo de várias reuniões sistemáticas, o que permite uma maior aproximação com essa área. Participo das reuniões de chefias, nós temos lá uma chefia administrativa, quatro médicos na chefia e cinco enfermeiros chefiam a emergência na parte da enfermagem. Essas reuniões são semanais, também participo da reunião de chefias de enfermagem só com o pessoal da enfermagem semanalmente também. Participo da reunião do colegiado onde, além dessas chefias, nós temos aí a participação da equipe multiprofissional. Participo da reunião com a equipe multiprofissional que é quinzenal. Além disso, temos uma reunião com chefias da emergência e o serviço de medicina ocupacional de forma mensal e, eventualmente, também estou em reuniões com os turnos de trabalho ou a vice-presidência médica ou o grupo de enfermagem. Uma outra ação da consultoria interna lá no serviço de emergência é o desenvolvimento de lideranças. Então, como que ocorre? Até através dessa minha presença nas reuniões, a ideia é que eu posso ajudar a facilitar a comunicação e alinhamento entre esses gestores que nem sempre foi muito tranquila. A gente sabe que às vezes existem interesses diferentes, jogos de poder e situações que nem sempre promovem o alinhamento e, certamente, isso tem um efeito no processo de trabalho e na condição de trabalho dessas equipes. Então, tenho feito um trabalho muito sério nesse sentido de tentar facilitar essa comunicação entre esses gestores. Então, toda vez que numa reunião, por exemplo, eu percebo que existe algo que não está muito claro, uma combinação que acabou não sendo cumprida, eu fico com esse papel de estar questionando o que está acontecendo, o que aquela combinação foi cumprida, etc. Bem, esse é um trabalho tão importante de comunicação e alinhamento. Ainda na questão de desenvolvimento de liderança desenvolve um trabalho de qualificação do processo de gestão de desempenho através de capacitações com essas chefias médicas e de enfermagem e também trabalhamos com os enfermeiros e técnicos de enfermagem no sentido de poder deixar claro quais são as expectativas em relação a esses cargos, as competências necessárias e também fazemos a atualização dos perfis. A gestão do clima organizacional é um outro ponto que nós sempre precisamos olhar através das devolutivas da pesquisa de clima mas também a gente entende que muitas vezes se o clima não está bom a gente precisa pensar o que está causando esse clima se não está bom precisamos incidir sobre as causas e uma das coisas que a gente percebeu até nessa gestão de conflitos foi que não havia uma integração dos planos diária neste serviço então muitas equipes trabalhando junto mas não necessariamente articulando os seus saberes e processos isso está gerando muito conflito confusão retrabalho então a gente tem trabalhado no sentido de tentar identificar essas causas e incidir sobre elas além disso temos essas reuniões com o serviço de medicina ocupacional para pensar novas formas de tornar esse trabalho um pouco mais gratificante menos estressante gera a natureza da emergência ser um serviço mais estressante e ressalto que existe um acompanhamento mais próximo com as lideranças de enfermagem que se mostram mais abertas a esse trabalho de consultoria na área médica a gente tem uma certa proximidade mas não é tão grande quanto com a área da enfermagem o desenvolvimento da equipe multiprofissional vai na linha de poder fazer essa equipe poder pensar sobre qual que é o seu protagonismo ou o serviço de emergência hoje ainda essa equipe não trabalha de uma forma articulada a gente ainda está num momento que cada profissional executa a sua prática o seu saber de forma isolada então o nosso desafio é poder articular esses saberes e pensar até quem sabe num plano terapêutico comum já temos algumas iniciativas através de rounds por exemplo também participo no desenvolvimento do plano de capacitação e no desenvolvimento de funcionários toda vez que temos alguma dificuldade com o funcionário eu sento e penso com as chefias sobre como podemos abordar esse funcionário eventualmente votar junto numa conversa com a chefia muito mais eventualmente porque a ideia é poder fazer com que essa chefia possa fazer essas conduções eventualmente nós precisamos aplicar alguma medida disciplinar e de novo a chefia precisa trazer a situação para que a gente possa ver se aquela é a forma mais justa de estar conduzindo se já foi conversado com o funcionário enfim pensamos de novo a abordagem que eu participo também da orientação de como fazer isso muitas vezes também da supervisão de como redigir o texto e também participo do processo de troca de turno na enfermagem por exemplo as pessoas que vão para a noite tem um ganho do adicional noturno então nós fazemos um processo seletivo buscando então indicar para a noite aqueles profissionais que nós entendemos que tem um perfil para a noite que já tem uma gestão de desempenho que atinge uma nota mínima que nós estipulamos então no sentido mais meritocrático a gente faz essa movimentação e ela ocorre então através de entrevistas e de critérios que nós estabelecemos e além disso como eu já havia falado antes a consultoria também leva para as áreas esses projetos maiores relacionados à gestão de pessoas como plano de cargos e salários a remuneração variável tentando engajar então as áreas no atingimento dessas metas no grau de maturidade que é a nossa progressão vertical gestão de desempenho etc bem gostaria de ressaltar então como eu trouxe esse exemplo da emergência de dizer que é uma área com a qual acho que existe uma parceria de trabalho um vínculo positivo um bom relacionamento interpessoal mas ao mesmo tempo há também essa imparcialidade que também me permite trazer contrapontos e colocar esses gestores para pensar sobre as consequências das suas ações sobre as alternativas possíveis acho bem bacana um trabalho desenvolvido lá essa é a fala que eu organizei para fazer com vocês também gostaria de citar aqui as minhas colegas a do meio é a Daniela Santos Tirp que é a nossa chefe e a Francieli Bergerlens que também fizeram parte da construção desse trabalho de consultoria interna que eu apresentei em primeiro momento muito obrigada a todos que estarei aberta a ser bom gente boa tarde a todos então é um prazer estar aqui com vocês em São Paulo eu venho às vezes mas eu acho que nesse no congresso desse corte acho que é a primeira ou segunda vez que eu participo com um público tão variado então eu quero agradecer a oportunidade é sempre um prazer a gente trocar experiências e mostrar alguns processos de trabalho que na minha visão pelo menos vem surtindo algum efeito eu organizei a apresentação assim até depois que eu vi a da Carla eu fiquei meio envergonhada porque a parte artística é zero eu acho que realmente a veia de auditor é péssima só tem esse negocinho azul em volta então vocês vão me desculpando não tem figurinhas tem umas poucas eu não tenho essa habilidade artística então não vai ter esse incentivo mas eu vou tentar mostrar pra vocês a nossa experiência do teletrabalho quem sabe né outra coisa que eu esqueci também é de botar a apresentação a respeito do tribunal porque na minha cabeça todo mundo sabe que é mentira ninguém quase conhece então eu vou falar rapidamente a respeito do tribunal de contas da união o que que a gente faz né e assim rapidamente a estrutura da casa pra vocês entenderem como que o teletrabalho se encaixa nessa organização tá bom então o tribunal de contas da união é um órgão de estado é enxuto nós somos 2.600 servidores e temos uma secretaria de controle interno externo em cada estado da federação é todas as nossas nossos gestores são da casa nós não temos cargo de comissão só funções comissionadas então isso ajuda bastante né porque a gente lida com colegas nós não temos pessoas desconhecidas digamos assim e que caem de paraquedas na nossa frente de vez em quando então são todos colegas do trabalho facilita muito as coisas por um lado e dificulta muito por outras porque a gente tem um nível né de intimidade que às vezes atrapalha um pouco na indução das políticas mas enfim nada é perfeito temos 3 secretarias gerais uma de administração uma de controle externo e uma geral da presidência a minha diretoria é dentro da secretaria de gestão de pessoas que é vinculada à secretaria geral de administração ok bom antes de eu começar a passar aqui minha magnífica apresentação sem artístico eu quero dizer para vocês que o teletrabalho ele é uma excelente ferramenta de gestão é quando eu perguntei assim quem seria o meu público tal aí a Cris me diz ah são gestores aí eu falei oh beleza então assim primeiro eu já quero parabenizá-los porque ser gestor hoje de pessoas todos são gestores de pessoas ou tem de vários áreas técnicas nem todo mundo é gestor de pessoas aqui levanta a mão que é gestor de pessoas mais fácil beleza ah não tem de tudo que bom de qualquer forma ser gestor não é fácil a gente tem inúmeros instrumentos à nossa disposição gestão de desempenho gestão do clima teletrabalho enfim um monte de instrumentos só que às vezes esquecem de combinar com o zagueiro que são os nossos colegas de trabalho então é muito difícil ter ferramenta é uma coisa efetividade de ferramentas é outra então essa que eu trouxe é mais uma ferramenta não é panaceia não se aplica a todas as organizações mesmo aquelas que se aplicam não se aplicam a todas as atividades tem que ter muito bom senso no critério e o tribunal é uma casa que lida com informação então é fácil em princípio da gente utilizar isso aqui talvez não seja o caso de todos vocês então tem que ser levado em consideração o objeto e a natureza da organização e o grau de maturidade que ela tem para a gente começar a falar disso aqui uma outra coisa é que eu uso esse nome teletrabalho porque é curtinho porque na verdade é trabalho fora das dependências do tribunal depois eu vou explicar porque tem uma diferença técnica e a gente precisa se resguardar cadê o negócio agora vamos a luta isso aqui eu erro muito bom a primeira coisa que a gente precisa ver é que quando se pensa num mecanismo desse é porque a organização ela está saindo um pouco desta visão deste paradigma presencial para este com foco no resultado agora não se engane porque o tribunal assim como outras organizações que eu conheço é extremamente hierarquizado então às vezes a gente fala foco no resultado eba agora cada um faz o que quer não é assim a gente tem foco no resultado dentro de uma casa altamente hierarquizada ok até porque é um tribunal não tem como não ser bom então o que que levou-nos lá em 2009 a começar a pensar nessa ferramenta primeira coisa foi o pacto por resultados o que que estava acontecendo nós tínhamos um corpo efetivo de auditores e técnicos altamente especializados e essa é uma característica da casa e que vinha apresentando um resultado é no que podia melhorar não era ruim a gente tem planejamento estratégico desde 1999 plano de diretrizes enfim nós temos acompanhamento de metas e elas vinham sendo alcançadas mas a gente sentia que muita coisa podia ser melhorada e muita coisa podia ainda ser feita em benefício da sociedade então naquela época o ministro Biratã que era o presidente tribunal resolveu baixar esse pacto por resultados que era o aumento da produtividade do tribunal e aí a gente começou então a pensar em ferramentas que auxiliassem nesse pacto porque você estipular meta pra auditor é fácil e cobrar meta também mas eu tenho também que instrumentalizar a pessoa pra que ela possa me dar resultado porque eu vou conseguir esse resultado lá no fim mas há um custo muito alto de toda organização e das equipes envolvidas então a gente começou a pensar em instrumentalizar a casa não só os gestores mas também os nossos servidores pra que eles pudessem nos responder dentro desse pacto bom claro o princípio de eficiência da administração isso é constitucional não vou nem comentar porque a gente está regido por isso não tem como a necessidade de imprimir maior produtividade não só a instrução de processos mas principalmente a instrução de processos mas a outros produtos mas principalmente a instrução de processos bom houve também naquela época uma mudança nas atividades de trabalho e nos métodos que a gente vinha usando dentro da casa outros instrumentos outras formas de trabalhar outras necessidades porque as nossas competências são constitucionais mas as nossas atribuições elas aumentam a cada ano que passa por meio de um monte de lei ordinária de um monte estava até comentando agora aqui com um colega que veio ontem um outro colega da CGU falar da LAI bom a LAI a lei de acesso à informação caramba ela aumentou e muito as nossas atribuições porque além da gente ter que fazer o controle do recurso público federal em todo o Brasil a gente ainda tem que prestar informação para qualquer pessoa que peça eu estava dizendo às vezes eu perco mais tempo dizendo por que eu não posso dar aquela informação do que fazendo um processo de tribunal então as nossas atribuições elas aumentaram muito então a gente tinha que descobrir formas de cumprir com essas atribuições mais as competências bom evolução da tecnologia da informação e desenvolvimento do ETCO o que é isso? o tribunal investiu pesado em tecnologia da informação e hoje nós não temos processo físico na verdade eu tenho um tipo de processo físico que é o de acompanhamento de insuficiência de desempenho dentro de gestão de desempenho que é o único tipo de processo físico que eu tenho na casa todos os outros inclusive os sigilosos são eletrônicos então diante disso e aí o ano e esse ano foi antes era só da área do controle esse ano a gente integrou tudo então todos os processos inclusive administrativos estão dentro do que a gente chama de ITCO ok? bom então isso falou a gente agora tem acesso a isso em qualquer lugar que a gente esteja mais um motivo e mais uma justificativa para implementar o trabalho fora das dependências do tribunal o que é mais? bem como é que ele é regulamentado? é por portaria da presidência e aí assim isso é sempre uma uma dica assim que eu dou esse tipo de ferramenta ela não deve ser eu não sei como é que funciona a organização aqui mas no tribunal nós temos dois tipos de regulamentação por resolução ou por portaria a resolução é caixão em vela preta você engessa o instrumento e para a gente uma resolução do TCU tem que ir a plenária então eu não faço nada se eu tiver resolução então a gente opta sempre por regulamentar por meio de portarias que podem ser assinadas pela presidência e aí a gente tem muito mais mobilidade de alterar o processo quando é necessário bom como é que ele funciona primeiro que isso é uma faculdade que o gestor tem não é um direito do servidor isso é uma coisa que a gente deixa muito claro na organização ah eu tenho direito ao teletrabalho nega de pitibiriba o seu gestor tem a faculdade de autorizar o teletrabalho porque isso tem que ficar no processo de implantação disseminação e conversa com a casa tem que ficar muito claro porque pelo menos lá no TCU tudo que começa a ser implantado gera direito e a nossa clientela é infernal infernal a hora que cai nessa coisa do direito acabou é da trabalho então aí a gente deixa muito claro isso é uma faculdade do gestor que vai averiguar a conveniência oportunidade de autorizar ou não aquilo tá bom os prazos que são negociados no processo de autorização e na gestão do desempenho o auditor que pede o teletrabalho ele vai ter esse planejamento feito formalmente e os prazos dele são menores tá então assim isso é negociado processo a processo porque uma das premissas que a gente tinha era o aumento de produtividade lá no fim eu vou dizer pra vocês que eu já tenho um pedido do sindicato pra alterar isso mas também depois eu vou dizer porque que a gente tá pensando em manter do jeito que tá ok eu até assim no começo até achava meio injusto sabe a pessoa ter que ter aumento de produtividade no teletrabalho não tinha uma coisa muito razoável mas hoje a gente vendo isso se desenhar na casa ao longo dos anos eu tô mudando de pensamento outra coisa o limite máximo 30% da unidade pode estar em teletrabalho ao mesmo tempo aí isso é 30% de uma unidade técnica então por exemplo a minha secretaria tem quatro diretorias a minha uma dessas diretorias então dentro da minha secretaria 30% de pessoas podem estar ao mesmo tempo em teletrabalho é regrinhas servidor em estágio probatório não pode ok ser beneficiado ah por que que não pode ora porque o gestor precisa estar em contato com esse camarada ele está em estágio probatório e avaliação de estágio probatório é diferente de avaliação de desempenho avaliação de estágio probatório eu tenho que ver a compatibilidade daquela pessoa com o cargo que ela ocupa então tem que ser presencial a gente a gente ainda não descobriu uma forma de fazer virtualmente isso né os detentores de função não tem vedação para teletrabalho embora eu não conheça nenhum que faça nem no meu nível que é de diretoria nem no nível de secretário que é estratégico ninguém que faça teletrabalho o que acontece é que eventualmente a gente precisa de instruir um processo ou fazer análise de alguma coisa que tenha um pouco mais de exigência de concentração tal a gente faz um dia tal de teletrabalho mas assim esse benefício um gestor em teletrabalho por um período de dois três meses não conheço mas não tem redação a retirada de processos processos não tem mais mas documentos claro ela segue a norma que segue o código de ética enfim e qualquer em qualquer organização um auditor tem fé pública e aí a gente tem mecanismos de fazer esse controle isso não é problema né e nunca tivemos também o acompanhamento das atividades é feito pela chefia imediata então é assim o secretário autoriza que é o dirigente máximo da unidade mas quem controla aquilo é o chefe imediato que lá no TCU o chefe imediato é um diretor ou um chefe de serviço é esse camarada o gestor da ponta que controla bom é cumprimento da jornada de trabalho fora das dependências ele hoje está estabelecido na nossa lei de cargos de plano de carreira que é a 10356 então foi uma forma de não a disciplina mas a possibilidade ela é legal foi uma forma da gente garantir que gestões presentes e futuras não mexessem nesse instrumento não é impossível que mexam mas é mais difícil né porque está em lei isso porque a presidência do tribunal muda de 2 em 2 anos e às vezes em 2 anos a gente não consegue solidificar um projeto então aí a gente preferiu garantir isso em lei ok bom aí o que acontece ao longo desse tempo a gente foi vendo como que o processo foi foi sendo utilizado pela casa os problemas que foram acontecendo e o que deu certo e o que deu errado quem vê o que dá errado nesse processo é a nossa corrigedoria que o que acontece no tribunal o TCU é do legislativo não é do judiciário então a nossa corrigedoria ela funciona de forma diferente de uma corrigedoria do judiciário por exemplo no judiciário a corrigedoria ela funciona em nível de magistrados ok no TCU a corrigedoria ela funciona em nível de corpo técnico então ela não está ali só para procurar irregularidades mas também para aperfeiçoar alguns processos de trabalho e um deles é o teletrabalho principalmente nos estados a gente viu que havia algumas incoerências na utilização do instrumento então aí foi a corrigedoria destacou algumas coisas que ele não vai ser concedido mais aos servidores que não atendam cumulativamente não é um ou outro não é a todos esses requisitos que não estiverem em estágio probatório isso está na portaria aí começam aquelas coisas que a gente foi vendo ao longo do tempo né que não cumprirem os prazos inicialmente fixados então ah mas aí ele pode ter uma segunda chance não não pode dentro daquele limite vamos imaginar foi concedido dois meses de trabalho e nesse período reincidentemente o auditor não cumpriu com os prazos não mais será concedido não atenderem as convocações porque o que estava acontecendo principalmente nos estados e isso é uma coisa que a gente precisa estar alerta o servidor o auditor do tribunal é um ser independente ok é um ser que faz auditoria escreve e ele não está adstrito a nenhuma subordinação técnica ele tem subordinação hierárquica de organização de trabalho mas técnica não ok então eu vou fazer uma auditoria eu escrevo meu relatório aí claro tem ajustes mas se eu achar que não vai ter ajustes alguém que faça relatório diferente parecer divergente não preciso mudar o meu então é um ser altamente independente o que que acontece quando ele está com o que ele trabalha ele esquece onde ele trabalha ele esquece que ele faz parte de uma organização então começa a ter uma contracultura e isso ao longo do tempo vai ficando ruim porque o camarada começa a achar que ele vai quando ele quer que ele não precisa mais de dar satisfação ele chega lá dá o processo vai embora não é bem assim ele precisa atender as convocações então estou em ter trabalho o secretário convoca acabou tem de ir e ao longo do tempo a gente foi vendo que isso não estava acontecendo da forma como deveria tinha auditor que né faz de conta que eu não vi então aí agora é não atende a convocação a gente não dá mais né ter trabalho não é mais um benefício para aquele camarada apresentem regularmente trabalhos de qualidade apresentarem dentro do prazo agendado porque outra coisa que estava acontecendo era a baixa da qualidade de alguns trabalhos parece um paradoxo né a pessoa tem em princípio mais conforto porque foi uma escolha até trabalho né em princípio o ambiente que ele escolheu e a qualidade estava caindo aí eu penso assim né em reuniões que eu faço com a equipe e tal a gente vai chegando à conclusão que às vezes nem todos e isso é uma coisa que deve estar aqui em algum lugar da minha apresentação tem perfil para ter trabalho eu por exemplo não tenho ok se me der ter trabalho eu vou fazer porque eu tenho dever funcional e sou orca rolica e esquizofrênica mas perfil eu não tenho porque se eu tiver em casa eu vou fazer outras coisas né a Carla trouxe a fotografia dos gatinhos mas eu tenho um gatão de 17 anos meu filho tenho dois cachorros eu vou fazer outras coisas brincar com os cachorros então eu não tenho perfil para ter trabalho e aí a gente percebeu que muitos auditores também não tem embora optassem pela modalidade aí apresentava uma baixa de qualidade incrível numa instrução e uma instrução no TCU não pode ter baixa qualidade ah mas é alta exigência é sim é muita exigência não pode porque uma instrução que vai com gabinete com erro de não só de encaminhamento mas erros de português formatação isso não existe no TCU né então não pode existir aí começou a acontecer aí a corrigedoria foi lá não apresentou qualidade a gente não autoriza quer dizer se solicita que o secretário não autorize mais e também o camarada que nos dois anos anteriores a realização não tiver incorrido em falta disciplinar ah mas acontece óbvio que acontece né claro que acontece falta disciplinar acontece nas melhores famílias lá também bom aí como que esse pra mim que a minha diretoria é a gestora desse processo de trabalho mas pra gente é um processo que não dá problema porque gerenciar isso administrativamente é muito fácil porque eu controlo as estatísticas ok quem tá lá na conta com o indivíduo é o chefe imediato ele tem trabalho então pra gente da área de gestão de pessoas é mole tá eu adoro ter trabalho eu não gosto muito da gestão desse pé porque esse me dá um trabalho do cão agora o trabalho é mole porque pra gente é estatística e pesquisas enfim a gente trabalha com números o camarada lá na conta trabalha com o auditor que nem sempre foi avisado que tem que colaborar né então é mas é assim adoção é flexível ou ele pode usar um dia no mês dois três vinte e cinco quantos forem acordados desde que formalmente tem os papéis de trabalho e tal né e não exclui a opção do camarada exercer a sua atividade dentro da casa então tô em teletrabalho durante três dias no mês os outros eu tô na casa ou ao contrário tô em teletrabalho três meses peço suspensão volto pra fazer a qualquer momento quem não tem prazo não tem nem a qualquer momento é muito é muito tranquilo a gestão administrativa isso bom é quando a gente lançou a experiência piloto é nós nos preocupamos em fazer uma pequena pesquisa né pra ver como é que é a aceitação porque o que acontece lá é o corpo técnico tem muita resistência a novidades principalmente quando eles percebem que essa novidade vem da iniciativa privada ok é uma palavra proibida iniciativa privada lá no tribunal a gente usa eufemismos às vezes pra falar disso né então a gente quando atua na consultoria a gente tem que ter assim maior jogo de cintura pra poder dizer que aquilo é muito bom pra casa também embora uma ou outra empresa né use isso também é então é difícil a gente implementar um processo que tenha origem lá fora mas lá em 2010 quando a gente lançou 91 92% eles entendiam que tinha que esse tipo de modalidade de trabalho tinha impacto alto na produtividade depois vou mostrar pra vocês que mudou é 74% dos dirigentes aprovaram isso embora de trabalho pra eles é trabalhoso você gerir uma equipe em ter trabalho mas eles aprovaram e 91% entendiam que a prática tinha de ser mantida tanto que estaria 4, 5 anos né naquela época ainda a maioria dos dirigentes notou um ganho de produtividade então como é que eles notaram lá pelo cumprimento dos prazos pela qualidade dos trabalhos lá no comecinho né então assim pelo interesse em você abraçar trabalhos mais complexos eles notaram uma boa receptividade olha lá né qualidade de trabalhos mais complexos e aumento de produtividade a pesquisa de clima de 2010 dentro da pergunta considero que o trabalho fora das dependências do tribunal contribui para o alcance dos resultados 87 88% de entrevistados responderam que sim em 2012 77 aí depois eu vou fazer uma análise desse dado bom vantagens para a casa redução de custos né de energia água café papelzinho e café copinhos tal uma alternativa para os servidores que residem longe da sede porque assim não sei quantos conhecem o Distrito Federal mas a gente o Distrito Federal é o plano piloto e inúmeras cidades satélites então muitos servidores inclusive eu moro numa cidade satélite então a 50 20 30 quilômetros mas aqui acho que todo aqui em São Paulo é muita novidade mas é longe né então o acesso tal garagem estacionamento Brasília é um problema seríssimo de estacionamento acesso enfim então tudo isso facilitou a vida deles houve um maior comprometimento e motivação com o trabalho porque é incrível eles se sentiram valorizados com a confiança que a casa depositou porque muitos desses processos que são instruídos em casa são processos tipo Abril e Lima Petrobras são processos altamente complexos e que a gente dá um voto de confiança para o auditor ele faz aonde ele quiser então houve aí um comprometimento aumento da autoestima etc houve uma maior receptividade para processos mais complexos não que o auditor se recuse a fazer processo complexo porque não está nem no perfil dele ele não pode fazer isso mas existem processos que a gente sabe que tem que ser instruído por aquela pessoa pela característica pelas competências que ela tem então chega um momento que o camarada fala caraca não quero mais estou cansado porque realmente às vezes só ele instruir o tipo de processo como o teletrabalho minorou um pouco essa resistência de você atribuir algumas matérias para auditores específicos e teve um momento de satisfação enfim porque consegue conciliar melhor com o interesse pessoal enfim junto com outros instrumentos que a gente tem que é banco de horas enfim ele faz lá uma mágica e trabalha feliz e satisfeito sim ainda a maior liberdade do servidor de estabelecer seu horário porque o que acontece nós temos uma carga assim a gente pode fazer a nossa jornada de sete da manhã às oito da noite sendo que um auditor tem que cumprir sete horas e um gerente que tem a função oito dentro desse período ele pode fazer a hora que ele quiser óbvio que tem que ter uma escala mínima eu tenho que saber quando eu posso contar com a minha equipe mas não é uma coisa rígida é flexível com o teletrabalho isso melhorou cem por cento porque nem isso ele precisa ele não tem que cumprir esse horário dentro do tribunal nem sete nem oito ele tem um aumento ele tem prazo para entregar o processo o trabalho mas a forma como ele vai fazer não interessa bom aí por que que eu chamo de trabalho fora das dependências do tribunal eu dou o apelido teletrabalho mas não é tecnicamente teletrabalho primeiro porque a empresa quando é teletrabalho a empresa tem de suprir o trabalhador de todo de todos os instrumentos que ele necessita para entregar a sua atividade no caso do tribunal não é de responsabilidade do servidor providenciar isso então ele quer teletrabalho ok mas ele tem que ter em casa uma máquina compatível com os softwares do tribunal com as versões que a gente tem 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 de ser uma máquina que tenha condição de rodar os nossos sistemas porque ele tem hoje existe aquele desktop virtual o auditor ele tem acesso a sua própria máquina de casa então ele acessa tudo que ele tem na máquina dele lá mas ele tem que ter um equipamento compatível com isso é responsabilidade dele dar manutenção a isso garantir a compatibilidade assegurar a proteção de todo aquele material que ele está trabalhando ele está entrando na máquina dele se é um camarada que não tem disciplina e entra em tudo que é site baixa a música a máquina dele provavelmente pode ser violada então a responsabilidade dele manter a segurança do material que ele está trabalhando instalar e atualizar os programas necessários inclusive o acesso ao SISDOC que é um é um repositório de documentos que a gente tem tudo isso é responsabilidade dele né o que é responsabilidade nossa é manter os sistemas de tal forma atualizados que o servidor atualizados e de forma rápida para que ele possa ser acessado então não adianta nada o camarada lá tem em casa um super equipamento se lá no tribunal o nosso servidor é uma porcaria não consegue rodar não consegue não sei o que então o investimento na área de tecnologia da informação foi alto para que também a mobilidade a rapidez de acesso seja compatível com esse tipo de trabalho bom aí coisas que nós começamos a ficar atentos né ao longo dos anos é e aí isso teve que ser regulamentado então isso aí eu vou ler um pouquinho que é na hipótese de atraso da entrega do trabalho acordado o servidor não terá registro de frequência relativo aos dias que ultrapassou o prazo porque eu estou em teletrabalho o chefe lança na frequência dele teletrabalho se ele atrasa ele não tem lançado os dias de atraso tá caso o trabalho não seja entregue em 5 dias úteis após o prazo fixado ele não terá nada lançado então se ele tem 30 dias de teletrabalho e não entregou findou o prazo 5 dias depois ele não entregou o trabalho ele não tem nada lançado e aí vocês já começaram a imaginar as consequências disso né ausência de registro pode configurar falta não justificada inassibilidade abandono impontualidade e por aí vai e a eventual a indisponibilidade de recursos não implica alteração do prazo de execução a não ser que seja de responsabilidade tribunal caiu o servidor morreu todo mundo aí sim agora a minha máquina quebrou acabou a energia na minha casa deu o vírus isso não é justificativo ok então assim pra finalizar nem vou deixa eu ver o que é isso aqui tá vou mostrar só isso aqui o percentual de servidores que estavam em teletrabalho de 2009 até 2014 olha que interessante aumentou o número de servidores em teletrabalho né vocês veem que ainda percentualmente não é a maioria do tribunal que faz isso ok o ano passado nós tivemos 51 unidades que utilizam esse teletrabalho ainda que seja uma pessoa na unidade e 23% de cada unidade dessa estava em teletrabalho então nós temos 90 unidades 90 unidades técnicas 51% que estavam em teletrabalho e aí eu trouxe de novo esse essa estatística da pesquisa de clima pra compartilhar o seguinte com vocês quanto nós imaginamos esse mecanismo se pensou em aumento de produtividade então embora ao longo dos anos a gente tenha cada vez mais pessoas utilizando a pesquisa de clima de 2012 disse que diminuiu a visão de que isso traz impacto na produtividade então o que que a gente precisa pensar que uma ferramenta dessa talvez não seja para trazer impacto em produtividade mas seja para trazer outros benefícios bem-estar motivação qualidade do trabalho desafogamento de estacionamento de não sei o que maior flexibilidade do servidor maior motivação no trabalho felicidade talvez ela não seja uma ferramenta para aumento de produtividade e é baseado nisso hoje que eu tenho pelo menos três autoridades de classe pedindo que isso não exista mais que a meta de um servidor que esteja em teletrabalho seja a mesma de um auditor que esteja trabalhando na casa e que aqueles 30% que máximos que uma unidade pode ter também seja abolido e que 100% da unidade possa estar em teletrabalho então são questões que ainda estão sendo consideradas estão sob análise mas que tem lá a sua razão de ser existe uma justificativa para isso ok? bom essa foi uma prática que foi reconhecida esse ano pela Vocesa o Tribunal foi considerado hoje o melhor lugar para se trabalhar na administração pública pela revista Vocesa o ano passado a gente ficou em segundo lugar esse ano em primeiro teletrabalho foi uma das práticas analisadas e essa era a experiência que eu tinha para compartilhar com vocês meus contatos estão aí e se alguém tiver pergunta a gente vai estar aqui para responder obrigada pela atenção bom obrigada foi muito interessante ai gente não vai embora não faltam as perguntas vou fazer rapidinho as perguntas Carla teve algum investimento para implantar a ação e se teve se foi alto e se houve resistência da equipe olha como não somos contratadas do hospital então essas pessoas que inicialmente implantaram já estavam lá na edição de pessoas e obviamente depois com os efeitos do trabalho foi então se contratando mais até chegar no número de 7 eu não estava lá no momento da implantação eu estou nessa prática há 4 anos mas já percebo uma diferença de quando eu cheguei para agora então acho que a resistência ela existe sim tá e acho que num primeiro momento foi muito mais um movimento de nós consultoras sairmos extra muros da gestão de pessoas então eu me lembro que no início muitas vezes eu utilizava o plano de capacitação para fazer uma abertura junto à área ou a própria gestão de desempenho às vezes eu chegava nas áreas através dos relatórios então era uma forma de eu chegar de eu me apresentar de dizer qual que era o papel da consultoria no hospital oferecer esse trabalho então acho que foi muito um movimento nosso de sair e se apresentar né e na medida em que as pessoas foram tendo que elas podiam contar então com esse apoio um trabalho que podia estar enfim vindo a agregar a liderança nós fomos sendo reconhecidas mas inicialmente eu acho que esse reconhecimento ele partiu muito mais da área de enfermagem realmente tem um grupo maior para conduzir né mas essa resistência ela ainda existe em algumas áreas e esse é um dos nossos desafios né porque hoje o trabalho de consultoria não é uma imposição uma obrigação ele existe e aí tem alguns gestores que a gente consegue estabelecer essa parceira de trabalho que não se conhece enquanto outros nem sabem que existe esse trabalho de consultoria lá dentro essa pergunta foi da Priscila e ela é psicóloga também né parabenizou esse trabalho obrigado é só uma pergunta para para a Valéria se as horas trabalhadas em teletrabalho são acrescidas no adicional de pagamento e se sim é um porcentagem não não são as horas trabalhadas em teletrabalho elas são inseridas no sistema do banco de horas como trabalho fora das dependências do tribunal da mesma forma como eu estou aqui hoje como é que eu vou contar o que eu tenho lá né hoje eu devia estar lá trabalhando então tem um evento no sistema que é trabalho fora das dependências é assim que é não conta hora extra não conta nada teve uma questão de um benchmarking que eu fiz com o pessoal do tribunal eleitoral que perguntou se a gente se preocupava assim a pessoa está em teletrabalho e sei lá tem tendência a drogas tem tendência ao alcoolismo né como é que a gente controlava isso né às vezes a pessoa pede teletrabalho gestor mal informado enfim pode acontecer libera e o cara é exatamente como é que a gente faz esse controle olha o controle psicossocial é feito mas não necessariamente por causa do teletrabalho então a gente não faz esse controle a minha diretoria não faz esse controle o que é feito é não está entregando não tem entrega não tem qualidade o teletrabalho é suspenso e aí é encaminhado para o serviço de psicossocial e essas horas não são hora extra não são nada ok bom tem mais uma perguntinha mas acho que o tempo já está esgotado obrigada a todos a gente espero que vocês tenham gostado e se inspirado nessas ações obrigada gostaria de agradecer a Thais pela participação a Valéria e a Carla muito obrigado parabéns a vocês e saímos agora então para o coffee e o retorno fica às 17 horas na sala principal tá ok muito obrigado tchau